E aí, pessoal? Aqui é o Castelo Guerreiro, e nesse vídeo eu vou explicar por que Jack, o Estripador, contra Hércules, é a melhor luta de Records of Ragnarok, ou Shumatsu no Valkyrie, como você queira chamar. Em primeiro lugar, é necessário explicar um aspecto primordial da narrativa de Shumatsu no Valkyrie, que é a temática de cada luta. Porque, se você pegar cada uma delas, existe um tema, existe um clima entre os dois personagens, e o conflito entre eles. Se você pegar a primeira luta, do Balu contra o Thor, é o típico clichê de dois caras que estão enfrentando um oponente digno pela primeira vez na vida, e estão satisfeitos de lutarem até a morte, sabendo que vai morrer na mão de um cara foda como aquele. Aí, na segunda luta, você tem o Adão e o Zeus, ambos índios no limite, e o Adão, quando ele eventualmente perde, pô, ele perdeu, mas caraca, o maluco morreu de pé, protegendo a humanidade, todos os filhos dele. Aí, a humanidade ficou como? Caraca, meu irmão, se nosso pai lutou até a última gota de vida dele se esgotar, por que a gente não vai fazer o mesmo? Então, ele dá essa moral, ele dá esse boost para a humanidade seguir em frente. E, quando a gente vai na terceira luta, a gente tem o maior perdedor da história, um cara que nunca venceu uma luta na vida, contra o Poseidon, que é o, mano, é o deus mais forte, de acordo com os próprios deuses. E, né, a gente vê lá o cara se superando, indo no limite das capacidades dele, e derrotando o deus mais forte, provando que, caralho, um ser humano pode derrotar um deus. Então, caraca, né, as três primeiras lutas, elas seguem esse padrão, humanos, honrados, guerreiros, que dão tudo de si, e chegam ao nível dos deuses, né? E, né, você vê que, caraca, eles têm um espírito de luta, umas virtudes tão picas, tão sinistras, que até os deuses reconhecem isso. Mas esse padrão bonitinho de humano honrado, conquistando o respeito dos deuses, é completamente desfacelado na quarta luta do torneio, que é o Jack, o Estripador, contra o Hércules, a melhor luta do mangá. E, cara, já começa pelo fato de que o Hércules é um homem sensacional. Porque, pô, ele foi o primeiro deus que apareceu na história que não sente um desprezo do caralho pela humanidade. Que o personagem do Hércules, basicamente, é que ele era um homem comum, só que, pô, meu irmão, ele era muito virtuoso. Tão virtuoso que, quando os deuses decidiram exterminar uma cidade em que ele morava, ele foi o único homem a enfrentar os deuses, ao invés de se ajoelhar e rezar. E, né, no meio do conflito ali, ele bebeu uma poção mágica que deveria matar ele, se ele não fosse digno, mas, como ele era digno, ele bebeu aquela porra e recebeu a força de Zeus. E, caraca, né? A partir daquele ponto, o cara virou herói nacional. Os deuses adoram ele, os humanos adoram ele, ele se tornou deus pra salvar uma cidade, e ele decidiu que o trabalho dele vai ser guiar a humanidade pra um futuro melhor. Porque o Hércules, ele sabe que a humanidade é uma merda. Ele sabe que a humanidade é cheia de malícia, ele sabe que a humanidade é egoísta, gananciosa, e o caralho é quatro. Mas ele não se importa com isso, cara. Porque ele ama a humanidade e ele acredita que ela pode melhorar. E ele é contra a extinção da humanidade e o único motivo dele estar lutando no torneio é porque ele não pode renegar o seu trabalho como deus. Só que a intenção dele é vencer a luta e pedir pros deuses pouparem a humanidade, usar a influência dele pra salvar essas vidas, tá ligado? Tipo, o Hércules, ele é um cara excelente. E o adversário dele é o pior que a humanidade tem a oferecer. Jack, o estripador, o assassino mais famoso da história. E quando o Hércules se depara com o Jack estripador, vê que o Jack é o adversário dele, ele se sente ofendido. Porque, cara, pô, o Poseidon, o Thor e o Zeus puderam enfrentar os humanos mais virtuosos que ele já viu na vida. E o que que eles entregam pra ele? A porra de um assassino que ataca à noite pra estrangular a mulher. Cara, porra, o cara tava esperando um humano honrado que oferecesse a ele um duelo digno. E o que que eles entregam a ele? Um bandido sujo. E o Hércules, ele até faz uma proposta, né, pro Jack, falando que, olha, Jack, eu não sou igual a você que derrama sangue à toa. Eu sei que você, um assassino sujo, não tem a mínima chance contra mim. Então desiste antes da luta começar e eu vou pedir pro Zeus poupar sua alma. Eu vou implorar pra ele te deixar vivo. Porque eu não sou que nem você. Eu não derramo sangue à toa. Mas o Hércules não tá ligado na sagacidade do Jack, o estripador. Porque o Jack, vamos entrar um pouco no personagem dele, ele é um cara quebrado. Porque, pô, qual é a historinha dele? Desde criança, ele morava com a mãe, que é uma prostituta. E mesmo ele sendo filho de prostituta e tendo crescido, vendo a mãe sendo fodida por vários caras diferentes, ele amava a mãe dele e adorava o amor que ele recebia da mãe. Porque ele tem meio que um poderzinho especial no olho dele que permite ele ver a cor do sentimento que as pessoas transmitem. E pra ele, a cor que a mãe dele transmitia era a cor mais linda de todas e ele amava a mãe dele e ele se sentia a criança mais feliz do mundo por poder estar ao lado da mãe dele. Independente do quão pobre e miseráveis eles fossem. só que num dia fatídico a mãe do Jack começa a ficar louca, surtada e explica que ele é filho de um ator que prometeu que voltaria pra ela quando ele ficasse famoso e começasse a ganhar dinheiro. Só que apareceu notícia no jornal de que o cara se casou com outra mulher e a mãe do Jack passou a odiar o filho, né? Passou uma cor passou a transmitir ódio pro Jack e o Jack percebeu que o amor que ele recebeu da mãe dele a vida inteira essa cor linda, né? Do amor da mãe dele não era um amor por ele mas sim pelo homem que engravidou ela o pai dele e recebendo aquele ódio o Jack ele surta que a mãe dele falou que deveria ter abortado ele tadinho do moleque e ele estrangula a mãe e enfia a faca no pescoço dela e de acordo com ele a cor que ele viu nos olhos da mãe dele, né? o medo que ela sentiu foi a cor mais bonita que ele viu na vida e ele passou a procurar essa cor a todo momento então, meu irmão o Jack virou biluteteta, né? virou maluco virou um psicopata que sai por aí à noite estrangulando mulher esfaqueando a garganta pra ver a pessoa com medo porque ele é um psicopata ele gosta disso esse é o Jack e o Jack, né? o motivo dele tá no Ragnarok o motivo dele tá topando enfrentar um deus é porque ele quer ver qual a cor que um deus vai ter quando estiver morrendo tá ligado? ele quer matar um deus só pra ver qual vai ser a cor dele e é por isso que ele tá na briga o Jack ele não tá lutando pela humanidade ou por alguma coisa maior não, cara ele só quer fazer o deus sentir medo e daí a luta entre os dois começa e a gente percebe que o Jack é a porra de um covarde porque a primeira coisa que ele faz quando o deus começa é sair correndo e fica usando várias armadilhas e truquezinhos tentando enganar o Hércules pra conseguir ferir ele enquanto isso o Hércules ele é um cara honesto ele vai pra cima num combate honesto mano a mano pra cima do Jack tá ligado? e essa é a grande diferença entre os dois o Hércules é o melhor que os deuses têm a oferecer enquanto o Jack é o pior da humanidade e você vê isso refletido na própria plateia porque eles ficam confusos que a plateia dos humanos deveria torcer pro Jack porque é ele que vai trazer a sobrevivência da humanidade caso ele vença só que cara o Hércules ele é um cara tão honesto tão direto o teus da fortitude que nunca recua que sempre segue em frente que caraca ninguém quer ver ele morrer ninguém quer ver o Hércules se dá mal enquanto o Jack é a porra de um assassino que matava mulher indefesa mas a parte mais legal da luta é que tipo por mais que existisse conflitos da plateia sobre torcer pro Jack ou não a parte maneira mesmo era o relacionamento do Hércules com o Jack durante a luta porque conforme a luta ia passando o Hércules lentamente começou a respeitar a forma que o Jack luta porque por mais que o Jack ficasse sempre fugindo tentando usar truquezinho pra derrubar o Hércules e mentindo sobre as armas que ele tinha no seu arsenal o Hércules via no Jack a humanidade encarnada porque o Hércules novamente ele sabe que a humanidade é ruim mas ele acredita que a humanidade pode melhorar e da mesma forma que ele acredita que a humanidade pode melhorar ele acredita que o Jack pode ser uma pessoa melhor então durante a luta o Hércules passa a querer salvar o Jack porque ele compreende que no passado o Jack foi traído que ele sofreu por causa das condições dele e que isso levou ele pro caminho do hedonismo em que ele matava as pessoas por prazer e ele sabe que o Jack pode ser melhor do que isso tá ligado enquanto isso o Jack ele não tá nem querendo saber cara o Jack ele só tá querendo fazer o Hércules sofrer que é fazer o Hércules sentir medo né porque essa é uma parte importante do Hércules ele tem uma força de vontade infinita ele é um cara que nunca recua que ele nunca sente medo então porra ele é basicamente o rival perfeito pro Jack porque ele é a única pessoa que o Jack realmente quer ver sentir medo ele quer ver como o Hércules vai ser quando a cor dele mudar quando o medo possui o corpo dele esse é o objetivo do Jack ele quer fazer o Hércules sentir medo cara só que o Hércules não vai porque o Hércules é a porra de um herói e não importa o quanto o Jack tente enganar o Hércules teve uma hora que o Jack ele consegue arrancar o braço do Hércules através de uma mentira e porra ele basicamente fala que olha Hércules tudo nessa cidade pode te matar porque meu poder permite que eu transforme qualquer coisa que eu toque numa arma divina que pode matar um Deus e porra mesmo caraca o Hércules estando encurralado estando fudido porque por mais que o Jack seja a porra de um assassino que ficava se matando mulher por algum motivo ele é bom de briga ele consegue se esquivar dos ataques ele consegue arremessar facas muito bem então porra cara o Hércules ele tá num mano a mano honesto só que o oponente dele cara ele é um um cheio de truquezinho na manga e o cara tá cada vez mais só se fudendo a cada ataque ele tá ficando mais fraco e tudo isso leva ao final da luta em que você tem o Hércules basicamente próximo ao final das suas forças ainda sem medo disposto a seguir em frente e você tem o Jack que tá ferido que acabou se ferindo por causa do Hércules mas que o Jack ainda tá determinado a matar o Hércules a fazer ele sentir medo e o Hércules seguindo em frente ele quer salvar o Jack ele quer mostrar pro Jack que esse caminho de hedonismo de ferir as pessoas de ficar vendo pior nas pessoas não é o caminho certo e na reta final da luta o Jack ele usa o próprio sangue pra perfurar o peito do Hércules e o Hércules ele fica pensando caraca Jack você usou o próprio sangue pra poder me vencer aquela ferida que você tomou foi de propósito pra chegar nesse ponto da luta olha o que você tá fazendo pra salvar a humanidade e o Jack ele tá pensando não, não eu não tô querendo salvar a humanidade eu quero fazer você sofrer eu quero fazer você sentir medo mas porra cara o Hércules ele tá ainda com a moral 100% cara e o mais maneiro é que nesse momento em que o Jack tá basicamente com o braço dentro do peito do Hércules o Hércules ele podia dar um socão no Jack e matar ele só que ao invés disso o Hércules decide abraçar o Jack antes da sua morte porque de novo cara o Hércules sabe que a humanidade é uma merda assim como o Jack é um merda mas ele acredita que a humanidade pode melhorar e quando ele abraça o Jack o que ele tá fazendo é o que? tá permitindo que a humanidade siga em frente pra poder vencer o torneio e nesse abraço tá mostrando que ele acredita na humanidade acredita que a humanidade pode ser melhor que ele acredita que o Jack pode ser melhor e por mais que o Jack tenha matado o Hércules e garantido a vitória pros humanos no final das contas o Jack perdeu porque o objetivo do Jack na luta nunca foi vencer foi fazer o Hércules sentir medo e até o último segundo da sua vida a cor do Hércules não mudou o Hércules continuou valente como um leão até seu último suspiro aí pô é muito maneiro que você vê o Jack saindo da arena e a plateia não tem o mesmo contexto que o Jack e o Hércules tinham um sobre o outro e a plateia fica jogando vários insultos contra o Jack falando que ah você matou o melhor deus de todos o melhor homem que já nasceu nessa terra e o Jack ele só fica tipo assim caraca eu sou um merda eu sou um assassino sujo mas aquele cara ele acreditou em mim e o Jack fica contemplando caraca eu gostaria de poder ver o Hércules de novo e você vê que pô o Jack mudou tá ligado o Jack no finalzinho da luta ele meio que faz um cumprimento lá pra Valkyria que foi a arma dele durante a luta e a gente não vê muito dele depois dessa cena mas caraca ele saiu de lá mudado pelo Hércules de certa forma o Hércules venceu ele transmitiu a mensagem dele de que a humanidade através da fortitude pode ser melhor e cara é muito maneiro você ver basicamente isso a bondade absoluta contra o mal absoluto e por mais que o mal possa ter matado a bondade a virtude da bondade fez o mal se conscientizar um pouco é muito fofinho nos momentos finais quando o Jack tá saindo da arena você vê alguns personagens que meio que conheceram ele durante a sua vida vendo que tudo bem que ele foi um monstro em vida mas olha só como ele tá agora olha só como ele lutou pela humanidade porque o Jack ele se ferrou pra caralho na luta por mais que ele tenha usado vários truques pra enganar o Hércules e adquirir vantagem o cara em vários momentos ele foi raçudo e é por isso que eu adoro essa luta sem contar que tudo nela é maneiro os truques do Jack pra enganar o Hércules ele revelando a verdadeira arma dele que é a luva que transforma qualquer coisa numa arma divina os golpes especiais do Hércules que segue aquele clichê de que se eu usar esse golpe eu vou ficar mais fraco só que o cara é tão porra louca que ele fica usando esses golpes e ele não dá sinal nenhum de que tá sentindo dor ele tem uma uma virtude uma fortitude uma força de vontade alta pra caralho todo o cenário da luta a cidade de Londres eles usando o cenário nas lutas é bem mais interessante que as outras que é tipo só uma arena ampla vazia e cara eu adoro essa porra eu espero que quando eles lancem a segunda temporada eles entreguem uma animação decente e é isso aí já falei demais sobre lutinha de mangá japonês é dá um like aí se inscreve no canal tá ligado com o meu esquema até a próxima fui